E fala galera, tudo bom com vocês? Trazendo mais vídeos aí pro canal do Silas Araújo, sejam todos muito bem-vindos pessoal. Galerinha, galerinha, vídeo aqui de hoje trazendo um jogo novo chamado Chromax Souls. É um jogo que tá em alta aí na Play Store, foi lançado recentemente, tô trazendo aqui pra vocês aqui hoje. Se vocês gostarem desse jogo, não esqueçam de dar aquele like, dar aquele comentário pra fortalecer. Eu entender que vale a pena trazer uma série desse jogo aqui no canal, beleza? Também não se esqueça de assistir o vídeo bastante aí, pra dar aquela relevância aí. E também, eu estar entendendo que vocês querem que eu traga série do jogo. Porque só vou saber se vocês gostaram realmente do vídeo do jogo, se vocês assistirem o vídeo, né? Se tiver bastante tempo de visualização aí, aí eu vou entender que vocês realmente gostaram e querem uma continuação, beleza? Então basta só o like e o comentário, tem que assistir também, ok? Então vamos lá, clicar em toque para iniciar, vamos ver como é que é o jogo. Confesso que na primeira tentativa, deu uma bugada no jogo, tá? O áudio sumiu do nada, não queria entrar na minha conta da Play Store. Aí eu desinstalei o jogo, instalei de novo e ficou tranquilo, beleza? Certo, vamos escolher aqui, tá falando pra gente escolher um personagem. Eu gosto de... Isso aqui é uma... é a trapaceira, né? A gente clica aqui na setinha do lado aí muda. Temos aqui a droida. Beleza. Só tem um homem aqui. Só tem um cavaleiro só, velho. O resto é mulher. Feiticeira. Tá, eu vou de feiticeira. O máximo de caracteres é 14, então nem adianta colocar muito grande. Foi incluído caracteres inválidos. Será que tá inválido aqui? Vamos ver se é o espaço. Nossa, tá bugadinho, hein? É por causa dos espaços mesmo. E também o jogo tem muita crítica, mano, na Play Store, velho. Falando que tem bug que precisa atualizar e tal. É, eu já... Pouco tempo que eu tô jogando eu já presenciei alguns bugs aí. Mas vamos que vamos, vamos ver como é que é o jogo. Se vale a pena ou não, bora lá. Ok, falando aqui, vamos começar. Tô aqui na tela. Beleza. Temos aqui o primeiro monstro. MP é enchido toda vez que você acerta um ataque básico. E aqui podemos usar... Um de MP é ataque básico. Vamos fazer um ataque básico para ganhar PM. No caso é... A mana. Beleza, agora estamos em equipe. No caso são os três personagens de antes, né? Agora tem um monstro aqui. Parece que é um boss. Ok, agora eles estão enfrentando ele. O guerreiro ali tá tankando. Enquanto isso... Os outros estão batendo ali, dando dano nele. Ok, aqui tá falando um pouco acerca das habilidades, cada um deles, né? A druida é aquela que enche o HP. A assassina ali dá um dano monstruoso. Da mesma coisa, a feiticeira também. Dá um dano muito bacana. Ok, deu uma pulada aqui. Então veja seus próprios olhos e desafia o chefe da zona. Vamos fazer a gente desafiar o chefe ali no canto direito. Equipamento. Temos um equipamento aqui. Beleza, agora vamos enfrentar o mesmo chefe de antes, né? Talvez um pouco mais forte, não sei. Vamos lá. Aí já liberou também aqui o chat, né? Tem um chat ali, uma galerinha ali falando em inglês. Você pode verificar a sua zona atual está explorando aqui. Assim. As zonas, no caso, são tipo as fases, né? Creio que é isso. A gente tá na zona 2. Você pode mover para a próxima zona fazendo o desafio. O desafio do chefe. A entrada do castelo real é composta por 10 zonas. Agora falando pra gente clicar aqui de novo no desafio. No caso, a gente vai enfrentar o chefe dessa zona aqui. Agora vai vir ele. É mais um troll. Ok, agora vamos pra zona 3. A gente vai passando de zona toda hora que a gente enfrenta aí o boss. No caso, o chefe que fica no canto direito, beleza? Só clicar em desafiar. Então, pra gente clicar ali embaixo, em personagem. Bora lá. Aqui nós vemos atributos do nosso personagem. Aqui você pode ver seu PC, todos os outros atributos. Ok. Você pode estar equipando equipamentos. Clicando em um slot. Seis equipamentos diferentes. Tocar no slot da cabeça para equipar. A gente clica aqui no... No item. E depois clica em equipar. E pronto. Agora vamos continuar a nossa aventura. A gente passar do próximo desafio aqui. Agora a gente vai pra zona 4. Pegar mais um equipamento aqui. Legal. Chefe. Estamos enfrentando mais o chefe. Agora o chefe da zona 3. E nós vamos agora para a zona 4. Falando pra gente ir aqui no castelinho. Aqui tem um montão de coisas pra gente estar coletando e fazendo. É tipo uma vila aqui, né? Aqui está o cofre onde você encontrará itens obtidos na aventura. Aqui fica o cofre, né? No caso a gente vai encontrar aqui equipamentos. É tipo uma mochila. Vamos assim dizer. Já cliquei no cofre, viu? Ok. No caso esse aqui é um dos bugs, né? Tô clicando aqui em toque e não tá acontecendo nada. Tive que ignorar. Beleza. Ignorar lá em cima no canto direito. Foi o que eu tive que fazer. Ok. Vamos continuar aqui. Falando pra gente desafiar o chefe agora da zona 4. Ganhar mais um equipamento. Ok. Agora mudou o chefe. É diferente. É tipo um leão verde. Agora você tem acesso à forja. Beleza. Ok. Super bugadão. Como vocês podem ver. Abriu o cofre sem nem clicar no cofre. Era pra ir na forja. Ter que ignorar aqui. Ok. Tive que ignorar. Ainda bem que tem essa opção de ignorar. E se não tivessem, ia dar ruim. Conseguimos vencer o chefe. Agora fomos pra zona 6. Beleza. Agora falamos pra gente vir aqui no ícone do chefe. Lá em cima no canto direito. Aqui nós podemos ver nossas habilidades. Aqui no canto direito também. Toca em desafiar. Vamos fazer mais uma vez o chefe. Mais uma vez aqui mudou de chefe. Agora é um troll do trovão. Refinaria disponível. Vamos lá. A gente pode estar usando essas pedrinhas aqui. Pra estar melhorando nossos equipamentos. Evoluindo eles de level. Beleza. Aqui nós temos aqui em personagens. Liberou vários equipamentos. Vamos equipar todos. É. É mais fácil fazer isso aqui. Ok. Vamos continuar nossa aventura. Beleza. Agora liberou aqui pra gente o laboratório de habilidades. Aqui nelas a gente consegue estar upando. Melhorando nossas habilidades. A gente clica aqui. E usa o pergaminho. Os pergaminhos servem pra gente estar melhorando nossas habilidades. Ok. A gente está trocando nossas habilidades. É só a gente estar vindo em aventura. E no canto ali da habilidade. No canto direito. Mas. Enquanto estiver fazendo tutorial aqui. Não vai dar pra fazer isso. Vamos fazer aqui o chefe. Eu creio que agora acabou o tutorial. Beleza. Aqui em habilidades. A gente pode estar clicando aqui. A gente pode estar trocando. Ok. Essas são as habilidades que estão disponíveis aqui. Liberou aqui. É. O tutorial não acabou ainda. Ainda estamos aqui no. Liberou aqui agora o talentos. Vamos agora para a zona 10. Mais um boss aqui diferenciado. O chat estava me incomodando mano. Aí eu cliquei ali na barrinha do chat. E acabou sumindo. Ok. A gente ultrapassou aqui a zona 10 né. Agora estamos na zona 1. Base dos Goblins. Passamos de capítulos. Vamos assim dizer. Conseguimos passar aqui de capítulos. Aqui nós vemos o mundo. Lá embaixo né. Beleza. Beleza. Nós estamos aqui no mundo. Falou para a gente selecionar uma invasão aqui. De um chefe. Vamos estar enfrentando ele agora. Mantícora. Mantícora. Líder das Mantícoras. Beleza. Ok. Conseguimos derrotá-lo. Vamos sair aqui. Liberou um troll diferenciado. Aqui um troll vermelho. Aí está falando aqui um pouco acerca do canto direito. Onde tem grupos. Você pode estar recrutando jogadores. Amigos. Para estar fazendo as fases com vocês né. Vamos ignorar. Ficar ignorar lá que travou de novo. Você conseguiu que eu traumei para o seu grupo? Não. Não quero. Ok. Pela primeira vez aquela menina chata não está mexendo no saco aqui. Falando o que eu tenho que fazer. Beleza. Para você tirar o chat é só clicar aí no chat ali embaixo. Certo. Vamos estar explorando algumas coisas que a gente vai fazer aqui. Aproveitar que a menina chata não está enchendo o saco. Aqui em mundo. Você consegue estar observando o mundo né. A gente começou ali na entrada do castelo real. Que é o primeiro capítulo. O segundo capítulo aqui é a base dos goblins. Beleza. E assim sucessivamente. Até chegar lá no último capítulo. Que está bem longe mano. Ok. Vamos continuar aqui. Temos aqui nosso personagem né. Nós podemos colocar os equipamentos restantes. Ganhamos aí os seis equipamentos para estar colocando na nossa feiticeira. Vamos equipar tudo aqui do Ritinho. Aumentou aí os sete mil de poder cada um. Não tem mais nada para fazer aqui em personagem. Aqui no mundo a menina chata voltou a encher o saco. Vamos aqui no laboratório. Falando para a gente explorar aqui alguns pergaminhos. Mas travou de novo. A gente vai ter que clicar em ignorar. Ignora essa menina chata que ela gosta de encher o saco. A loja aqui. A gente pode estar resgatando grátis. Lá no canto direito. A loja beleza. Está coletando alguns negócios grátis. Aqui em loja a mesma coisa. Aqui embaixo no canto. Aqui embaixo também tem loja para estar coletando várias coisas. Pergaminho e tudo mais. Ali no correio tem mais coisas para estar coletando. Resgatar tudo. Vamos resgatar tudo aqui. Muita coisa boa para resgatar também ali no correio. Proezas. Muita coisa para estar resgatando aqui em proezas também. Já clica ali em resgatar tudo. Já coleta os 90 daqueles cristais. Índice. Aqui no índice vamos coletar tudo também. Ganhamos mais 15. Aqui em equipamentos a mesma coisa. Ganhamos mais 18. Relíquias a mesma coisa. Ok. Presença. Ali no canto esquerdo também. Presença. É uma questão de evento aqui. Deixa eu selecionar qualquer coisa aqui. Vamos ver. Ok. Bloque mágico. Vamos resgatar aqui. Primeiro dia. Beleza. Ok. Agora a presença ali acabou. Temos aqui o laboratório de arqueologia. Aqui nós conseguimos explorar alguns 4 horas para explorar 50 pergaminhos. Podemos fazer upgrades. A gente pode estar clicando aqui. Fazer upgrade. Gastando aí umas mil. Umas mil moedas. Beleza. Temos aqui a loja piscando outra vez. Eu só gastei uma coisa. Beleza. Nós podemos coletar aqui grátis. Mais pergaminhos aqui na loja. Uma boa escolha. Ok. Aqui índice. Tem mais coisas para coletar. Laboratório de habilidades mais uma vez aqui piscando. Vamos lá. Falando para a gente vir agora em herdar. Não tem nenhuma habilidade aqui para a gente estar herdando. Ok. Aparece a opção ignorar lá em cima. Vamos estar melhorando aqui algumas habilidades. A gente pode estar melhorando. A gente tem 1.800 agora de pergaminho. A gente pode melhorar isso aqui tudo. Agora resta saber qual que é o melhor, né? Se você clicar em cima. Se você clicar em cima da habilidade aparecer os atributos dela. Beleza. 263 de ataque. É a mesma coisa. Isso aqui é 347 de ataque. Deixa eu evoluir isso aqui. Vamos ver se dá em alguma coisa. Não. Isso aqui é fraco assim mesmo. Ok. Vamos deixar as habilidades aqui de canto. A gente arrastando aqui. O cofre está piscando ali também. Aqui em cofre a gente pode estar abrindo os pacotes aqui. Veio vários pergaminhos aqui desse pacote. Podemos estar abrindo aqui mochila que também vem várias coisas nessas mochilas aqui. Vem muita coisa na verdade nessas mochilas. E nós podemos estar melhorando aqui ainda mais os nossos equipamentos. Antes de irmos aqui em talentos. A gente pode estar clicando aqui em aprender. E aí vai melhorando muito. Evasiva. Nenhum talento selecionado. Aprender. Beleza. Vamos selecionar aqui. Crítico. Você não tem mais ponto de talentos. Aí agora o ponto de talentos aqui acabou. Laboratório ali de habilidades piscando mais uma vez. Liberou aqui agora fusionar. A gente pode estar fazendo fusão de duas habilidades iguais. Tive que clicar em ignorar mais uma vez. Pergaminhos cromáticos não podem ser selecionados. Ok. Não tem nada para selecionar aqui. A gente pode melhorar a habilidade mais uma vez se a gente quiser. Mas vamos deixar quieto por enquanto. E pôr as coisas ali para corretar. Ok. A gente fez tudo o que tinha para fazer aqui. Aí aqui agora a gente pode estar fazendo o desafio do chefe. Vocês foram para selecionar algumas habilidades. Beleza. Bora desafiar aqui o próximo chefe. Chefe da zona 2. Base dos Goblins. Ok. Conseguimos aqui. Está liberando aqui evolução. Derrotamos mais um chefe aqui dos Goblins. Ok. O caso aqui está mostrando o dano que eu dei. Aqui. Dei 262 mil de dano. Com a minha feiticeira. A druida deu 95 de dano. A trapaceira deu 167. Aí no caso aqui são os danos que cada um deu. Beleza galerinha. O vídeo já está bem grande. Eu vou ficando por aqui. Ok. Se você tiver curtido esse jogo. Não esquece do like e do comentário. Para entender que vale a pena trazer uma continuação. Como eu já falei no começo do vídeo. E o jogo é bem legal. Gostei até. Mas vamos que vamos aí. Vamos ver se a galera vai gostar do jogo ou não. Se gostar já sabe. Deixa aquele apoio. Que aí eu trago uma série desse jogo aqui. Beleza. Então é isso. Muito obrigado por ter cheio até aqui. O canal é bem bacana. Vale o gameplay tudo para a gente manter atualizado. Informação entretenimento e curiosidade. Muito mais. Se você curtiu o conteúdo do canal. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto. Até a próxima noite. E fui.